Pois é, pessoal, parece que a linha entre seres humanos e animais está cada vez mais tênue na cabeça de algumas pessoas, hein? Vamos falar sobre o elefante lá nos Estados Unidos, que teve um pedido de habeas corpus para ele, e sobre o deputado no Rio Grande do Sul, que quer licença nojo pet. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por John 27, Little Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A justiça de Nova York determinou que o elefante Happy não é uma pessoa, e aí negou um habeas corpus para ele. Porque qual que era a ideia dos ativistas lá, né? Vocês sabem, em Nova York tem um zoológico, né, que tem vários animais, mas a cidade já decidiu acabar com o zoológico, então eles estão diminuindo de tempos em tempos, vão acabar com o zoológico. Mas um dos animais mais icônicos lá do zoológico, lá do Bronx, é o elefante Happy, que ele foi capturado na Tailândia há muito tempo atrás, em 77, e foi levado para os Estados Unidos. E aí, qual que era o entendimento das pessoas? Que ele está sendo preso sem uma lei específica para a detenção dele. Ou seja, estavam equiparando o elefante a uma pessoa que estaria presa. Eu já contei para vocês o caso do habeas corpus, né? O habeas corpus é uma medida de segurança contra a detenção voluntária. Ela diz que, na origem do termo habeas corpus, lá na época, na Revolução Inglesa, lá do século XVII, lá do Charles I e coisa e tal, o que estava acontecendo naquela época? O Charles I queria muito usar dinheiro para as guerras dele, então ele começou a prender. Ele queria cobrar mais imposto, mas aí os lords falaram, olha só, a Constituição não permite você cobrar mais imposto, só se aprovar no parlamento, o parlamento não aprovava o aumento de imposto. Aí o que fez o Charles I? Começou a prender os ricos proprietários de terra, alegando que eles tinham... Ah, não, a sua estrada está muito sinuosa. Ah, você deixou crescer uma árvore do lado da cerca. Tem uma lei que proíbe árvore do lado da cerca. E começou a prender os lordes e grandes proprietários de terra justamente para extorquir dinheiro deles. E daí, nessa época, teve a Revolução lá na Inglaterra, o rei foi deposto, foi decapitado. Aliás, é uma história que muita gente não sabe. A Inglaterra teve uma revolução também, decapitaram a cabeça do rei também, 100 anos antes, um século antes da Revolução Francesa. Enfim, mas dessa história toda surgiu a figura do habeas corpus, que é a ideia de um pedaço de lei que diz que, olha só, qualquer pessoa que esteja presa tem direito de exigir do carcereiro, da pessoa que está cuidando dela, que ela diga por que ela está presa ali, qual a lei, coisa e tal, e se tiver qualquer irregularidade nesse processo, o carcereiro tem que imediatamente soltar a pessoa. Então, isso é o habeas corpus na origem, hoje em dia virou um instrumento jurídico, é uma coisa mais formal, não se faz ao carcereiro em si, mas ao juiz e coisa e tal, mas a ideia é a mesma, a ideia é que você só pode ser preso se tiver tudo 100% certinho, seu processo, não tiver nenhuma falha técnica, não tiver nenhum detalhe técnico, se tiver qualquer coisa minimamente que seja errada, você tem que ser solto imediatamente. E essa foi a ideia dos ativistas, eles disseram que o elefante estava preso, ele é um prisioneiro e não tem nada que diga por que ele deveria estar preso, então ele deveria estar solto. Mas é lógico, a grande questão aqui é equiparar um elefante à pessoa. E isso foi o que discutiu o tribunal de Nova York, e eles decidiram por 5 votos a 2, não foi unanimidade não, decidiram por 5 votos a 2 que o elefante não é uma pessoa. Isso é preocupante, né? Porque ele ainda teve 2 votos a favor, 2 votos a cor, vocês entenderam que sim, que elefante é uma pessoa, a gente parece que está caminhando para um mundo de humanização de animais, o que vai gerar um monte de problemas lógicos na cabeça de um monte de gente, porque imagina, no momento que boi for reconhecido como gente, vai ser uma coisa realmente complicada. E quando reconhecerem que germes são também gente, como é que você vai cuidar da sua doença? Não pode tomar antibiótico, você está matando germezinho, tadinho. Enfim, é essa loucura do pessoal, e não é só lá em Nova York não, que tem essas maluquices não. Também aqui no Rio Grande do Sul, tem um deputado que é amante dos animais, Rodrigo Maroni, e daí ele está instituindo o nojo pet, aqui está falando luto pet, porque ele não quer usar a palavra, o termo jurídico correto, que é nojo. Nojo é o tipo da licença que você tem quando morre um familiar seu. Existe isso na CLT. Se você é empregado da iniciativa privada, são dois dias consecutivos após a morte do seu parente, mas tem que ser parente pai, mãe, avô, avó, ascendente ou descendente. Irmão, primo, tio, não conta. É só ascendente e descendente. Mas qualquer morte que houver na sua família, ascendente ou descendente, você tem direito a faltar dois dias ao trabalho, é a chamada licença nojo. que tem esse nome, está na origem da palavra, não vou saber explicar aqui, mas não tem nada de errado. É esse o nome que se usa mesmo no vocabulário jurídico, mas é basicamente a licença de luto, de você ficar em casa para lamentar a morte do seu parente. E funcionários públicos, como são pessoas mais especiais que o resto das outras, elas podem ficar até oito dias consecutivos de licença nojo. Então, aquele negócio, todo mundo sabe, funcionário público é melhor do que o resto da população. Eles são uma classe à parte, então, por isso, eles têm mais privilégios. E professores podem ficar nove dias consecutivos. Então, é isso daí. Tem um monte, todo mundo é igual, mas tem pessoas que são mais iguais do que outras. A gente sabe como é que funciona o comunismo. Só que agora, a novidade é que o rapaz aqui, o senhor Rodrigo Maroni, quer uma licença para o caso do seu pet morrer. Se o seu pet morrer, você vai ter dois dias de licença nojo também. Você vai poder ficar dois dias. Aliás, é só funcionários públicos, porque é lógico, sabe como é que é. Todo mundo é igual, mas tem pessoas que são mais iguais do que outras. Então, funcionário público vai ter dois dias de licença se o pet morrer. Vai ter um monte de funcionário público contratando uns 50 pets só para matar um a cada dois dias, para não ter que trabalhar nunca mais na repartição. E, no final das contas, é bom, eu acho que é positivo isso. Eu sou a favor dessa lei, porque eu acho que quanto menos funcionário público trabalhar, melhor para todo mundo. Menos eles atrapalham a vida da sociedade. Devia dar folga permanente para todos os funcionários públicos, todos eles pararem de funcionar, pararem de trabalhar, porque isso seria o ideal para a economia do país. Aí a coisa, pronto, anda. Não tem problema. Principalmente os fiscais, esse tipo de coisa, o pessoal da Receita Federal, pronto, férias permanentes. Quanto mais, melhor. Então, sou totalmente favorável a esse luto pet aqui. O termo técnico correto seria nojo pet. Mas, tudo bem, é isso daí. Se preparem, meu amigo. Vai ser cada vez mais besteiras nesse sentido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. stampedo se inscrevad E aí E aí E aí